Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado, joga. Hoje vou jogar The Order. É só o que faz sentido. Toma um suquinho. Tá, o bagulho caiu no chão e eu não morri? Tá de sacanagem, né? Você é louco, você virou a altura que a gente estava? Você é louco. Mas rasgou a roupa agora, pelo menos. Só a rebarba, mãe. Esse é o cara pegando fogo. Queima. Caiu na escada agora. É verdade, esse é o poder do personagem principal, né? Por que jogar fora, mano? Guarda para o cara consertar depois. Você é amigo do Tesla, cara? Não é o Percival. Tem um barulho, vocês estão ouvindo? Pimim. Pim. Mano, a única coisa que eu não gosto. O jogo é lento, cara. Lucas, Sagramor, Elias. Perdemos contato com Percival e Galahad. Precisa que qualquer cavaleiro disponível nas proximidades de Crystal Palace responda. Crystal Palace? Tem um boasie lá, será? Eu tô fudido. Vamos lá, Galahad. É, aqui é PC Abuser. É isso mesmo, os fichos. Já tô postando lá no meu canal. SLP. Postei lá do Antidon e do Wayout lá. Dá uma procurada lá no canal que tem, pô. Isso aí, galera. Olha aí, ó. O tio Speed botou aí, ó. Se vocês virarem subs, vocês ganham essa carinha aí pra você poder usar nos comentários. Essa carinha oval. Muito ruim essa cena, né? Tá aí, aí. Cortou? Quer dizer que me faz ver um milhão de cenas do cara andando. E daí depois corta essa cena aí que morreu o amigo dele e tá... Nossa, gente. Está tudo bem, Izzy. Eu me unirei a vocês antes da sucessão. Me pensei, senhor. Não é que vou me ser. É, tem a carinha do Speed também, se você virar sub do tio Speed lá, ó. Minhas condolências. Sir Percival era um grande homem. O melhor de nós. Eu tomei a liberdade de separar isso. Eu sei que não é o protocolo padrão, mas... É isso aí, Bito Cabrito. Agora que eu vi que ele tem uma falha na sobrancelha, você tá vendo ali? Estiloso. Graysom. Não se culpem pelo que aconteceu. Desde que isso passe. Como poderia? Ele foi meu mentor. Meu irmão. Ele era. Mas preocupe-se com as solenidades que virão. O resto pode esperar. Há ainda muitas questões, Alastair. Eu pretendo encontrar respostas. A morte de Mallory será vingada. Não se torne vítima de pensamentos sombrios sobre retribuição. Esse é o caminho para a loucura. É isso mesmo, Don't. O gráfico é maravilhoso. Mas o jogo em si... E a história também... Muito Zé Roela. Muito Zé Roela. Ele deseja agradecer-lhe pessoalmente por ter salvado a vida dele e de outras pessoas naquele navio. A Companhia das Índias Unidas tem uma dívida de gratidão para o convosco. Que papinho, né? Capítulo 6 já? Não, 7? O cavaleiro chamado Sr. Personal foi nosso irmão. Ele viu reinos inteiros perecerem. E outros igualmente transitórios tomarem o seu lugar. Ele viu o surgimento dos mestiços. E foi incansável em sua perseguição. Para isso ele testemunhou. Porque foi abençoado por isso. O grau. A água escura que corre em nossas veias. O vínculo que une esta ordem. O elixir que cura todas as feridas e estende a vida natural do homem. Mas ainda não assegura imortalidade. Agora, Sebastian Mallory, que já foi Sr. Percival, está morto. Tem. Há uma tradição em confeder-se da unguia em nossa ordem. Apenas na ocasião da morte daquele que suportou esta honra e fardo. Geração após geração, novos cavaleiros tomaram os nomes de seus santificados predecessores. Nos reunimos aqui hoje para tão solene ocasião. Ixi, don't. Está ferrado, hein? Meu discórdia? Eu não tenho discórdia. Ainda. A gente bebe a aula do Santo Grau. Agora o francês vai virar também. Ele não era antes. Agora ele não tem sotaque, viu? Cara. Eu falo pela PSN. Como que eu falo pela PSN? Falo com as outras pessoas que aparecem aqui na live? Pelo TS. Chama TeamSpeak. O programa. Porque lá é pago. E a água escura que sirva a Deus. Pera, bebe, a água é com sangue. Eu o nomeio, Sr. Percival. Serbo do nosso grande rei e cavalheiro da távola redonda. Levante-se, Sr. Percival. E assuma seu lugar de direito em nossa mesa. Pode deixar. Com certeza. Guarda. Removam o corpo de Sebastian Malouy da Câmara do Conselho e levem numa cripta. Não, mas é pago pra ter o servidor, né, Jonas? Pra ter o TeamSpeak, você não precisa. Mas você precisa pagar pra ter um servidor. O Conselho agora chama a ordem. Deixem que a terrível tragédia que recaiu sobre nós sirva como um aviso àqueles que desafiam os mandatos dessa agência. O falecido Sebastian Malouy não pereceu na luta contra os marquinhos. Minha custa de sono, tá dando essas reticínio, véi. Não, ele morreu vítima de sua busca descuidada e negligência daqueles que juraram manter os padrões mais altos de dever e sacrifício. E para qual propósito? Lord Chanceler, devo disto... Construções públicas destruídas? Civis inocentes colocados em risco? Dano incalculável feito à propriedade da Companhia das Índias Unidas. A pedras por misericórdia da providência é que um desastre maior foi evitado. Tudo isso enquanto nenhum rebelde foi capturado sob custódia. Ao contrário, por suas ações sujas, o cavaleiro em questão ajudou o inimigo. Eita. Talvez o Lord Chanceler fale muito severamente. Fareia bem lembrar que a força de Sr. Perceval descobriu evidências sobre uma ação rebelde. Evidência circunstancial. Mera suposição... É o chato, hein? ...resultou em uma deplorável calamidade. Não quero ouvir mais sobre o assunto. Com todo respeito, Lord Chanceler. Sente-se, Sr. Galhar. Com todo respeito, eu também perdi um amigo. Mais que um amigo. O irmão. Você comete um grande erro ao sujar seu nome dessa maneira. Você flerta com a insubordinação, Sr. Cavaleiro. Estou apreensivo por ser a responsabilidade nesse assunto. Porém, se as mesmas circunstâncias se apresentarem, eu faria exatamente o que eu fiz. Como o Mallard desejava. Meu Mallard! Sirs! Os rebeldes emboscaram a carruagem de Lord Hastings. Ele e sua escolta estão presos na ponte Westminster. Todos os cavaleiros das armas! Protejam o Lord Hastings! Vamos eliminar esses rebeldes ímpios de uma vez por todas! Eita! Eita! Armem-se! E assumam posições defensivas na ponte! Cadê aquela arma legal que atira? Agora peguei outra arma. Tipo, você usa uma arma legal de vez em quando no jogo. O resto é tudo arma comum, sabe? Tem umas armas mó da hora e, tipo, não é livre pra você usar. Eita! Tá no momento essa foguete. Escofetei na vida! É o caído. Estou sendo encurralado! Desciso recarregar. Toma! Desciso recarregar. Desciso recarregar. Desciso recarregar. Só tem essa arma, mano. Cuide onde mira! Ah, vá! Desciso recarregar. É Deus que está indo! Granada. Ibraith! Cuidado! Explodiu a cabeça do bicho? Será uma perseguidora? Vamo lá, vamo lá. Não, sai daqui, mano. Aqui, ó. Boa. Pronto. Nós tomamos esta porção da ponte. Rápido. Precisamos recuperar Lorde Reyes. Alma de arco. Sim. Coloquem Reyes pra fora. Eu te cumpro. Luca e Grant, olha o meu sinal. Puxa e não podem levantar a carruagem. Entendido. Prontos? Agora! Eles estariam recuando ao palácio. Crane, para onde está indo? Para terminar o que começamos. Isso não é hora de vingança. Não peca a cabeça! Crane, pare! É, Beto! Essa arma é um tiro perseguidor, pelo visto. Vai, velho, pula. Por que ele não pula por aí? Ah, é pra vir para o lado. Que bosta, hein? Eita! Eita, 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 hein? Calma, calma. Pode ir, amigo. Sim. Caraca. Defenda o atirador, não deixe de ele bater. Toma, nossa, escudiu a cabeça de novo. Essa arma é uma pelona. Ah, e aí, eu volto agora? Não, né? E aí? Ah, carruagem ali, né? Fala, Júnior. E aí? Ei, vocês dois, preciso de um aqui e o outro na direita. Vamos, rápido! Sentinela 3, preciso de apoio aéreo. Estamos nos aproximando de sua posição. Entendido. Entendido. Cavaleiro adiante, acabem com ele! Meu Deus, acaba! Eita! Vai ver? Mata ali. Essa arma é 100% apelona. Eita! Estou indo até você, rapaz! Estou indo até você, rapaz! Caramba, como é que não acertou? Ai, ai, ai! Ai! Toma, trouxão! Toma! Trouxão! Pronto! Tchau! Tchau! Fala, muta! E aí, beleza? Cacete! Que isso? Sir Galahad! Os rebeldes estão em retirada. O exército real está a caminho. Eles podem conter ameaça a partir daqui. Foda-se, mas... Deve estar dentro da geladeira essa garrafa d'água, hein? Essa luta é minha! Sir Galahad! O comandante dos cavalheiros tem que ser um jogador... Droga! É, bala infinita. Caralho, eles não morreram? Calma! Calma! Relaxou! Relaxou! Tem um cara bem aqui! Calma, calma... Cura. Cura. É, realmente. É bonita a explosão. É realista. Falta graça, né? Eita. Nossa, olha o FPS caindo. Olha só. Que isso, tô no Play 4 Pro, meu. Acabou? Não, mais gente lá. Já deu, né? Já acordei sim, muta. Verão é uma merda mesmo. Aí, viu, Junior? Cheio das paradas, Junior. Onde está a mulher indiana? Onde ela está? Já guardei o controle remoto da TV na geladeira. Como é loucura. Onde ela está? Eita. Onde? Diga-me! Diga-me! Chapeão. Bordel. Um bordel, hein? Vamos pegar ela num bordel. Opa, 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 opa. Espere. Caputaço. É no mesmo puteiro que eu vim antes, né? É. É. Provavelmente vai empatar mais uma foda, né? Já empatou, né? Tu não ia embora. Uma bebida, maldito seja. Ixi. Caputinho. Caputinho. Absinto. Caralho. Ó, botou a arma na mesa. Vai virar a garrafa de absinto. Cara, você viu o copinho que ele deu para tomar absinto? Copo desse tamanho, tá ligado? Abissinto de... Meu Deus. Olha lá o tamanho do copo. Sério? Seria o copo a tomar? Olha ali. O cara tomou isso aí tudo de absinto. Meu Deus. Olha lá. Meu... Tóf. Tóf. Durão. Está afogando os seus arrependimentos ou sua ignorância, Cavalinho? Ixi. Nenhum leu outro. Chamou de ignorante. Esperava você aparecer. Esse jogo é monótero? Com certeza. Preciso de respostas. Respostas? Foi por isso que matou todos os meus homens? A morte sempre segue seu caminho. Você será o próximo se não me dar o que eu preciso. Perdoe-me. Se sua oferta não me atrai. Eu não respondo bem a ameaças. Então você não tem utilidade para mim. Faça seu pior. Eita. Tanta animosidade. Você parece que poderia usar um pouco disso, Cavaleiro. Água escura. Como você pegou? Devemos chamar isso de trégua temporária? Ai, ai, ai. Se isso te deixa tranquilo, pode manter a sua arma aguentada. Mas sou eu quem você busca, não ela. Nós temos muito a discutir. Vamos procurar um local mais privado. Vamos procurar um local mais privado. Então, você deve estar aqui. Você não tem um local mais privado. E nem um local mais privado. Aqui é o meu local mais de brincadeira. Você busca vingar seu amigo Meloey. Não ouse falar o nome dele. Ele foi traído. Vocês todos foram traídos. Sabia. Vocês procuram o inimigo errado. Lutamos contra o mesmo mal. O cara é... O maluco que a gente tá contando é fã do Bolsonaro. E ela é fã do Lula, tá vendo? Somos mais parecidos do que pensam. Não temos nada em comum. Não permita que a morte... O microfone que eu tô usando é um arcano, Black. Diga-me por que eu não devo matá-la. O que que tu achando do jogo? Bem bosta. Bonito e tal. Mas é muito fraco. Tão desencaminhada. Que seja... Pouco gameplay. Morte é um sacrifício tigno. Você nega o atentado contra a morte e reestintes. Ele merece morrer junto com cada um de seus colaboradores. E você espera que nós saiamos no caminho. Enquanto você executa sua campanha de terror. Ainda melhor que o FIFA, com certeza. Os segredos da companhia são bem guardados. Até mesmo em relação à ordem. A parte mais legal até agora é o bigode desse cara, tá vendo? O bigode dele é muito louco. Mas há coisas que posso te mostrar para dar a explicação de que precisa. Tenho inveja. Suas respostas se esperam nas docas da companhia em Black Wall Yard. Devemos nos apressar. É melhor que você esteja certa. Pelo seu próprio bem. A sobrancelha é cortada e eu já acho viadagem. Olha o bigode da hora. Os túneis subterrâneos levam a Black Wall Yard. Prepare-se para encontrar a resistência pesada dos guardas da companhia das índias. Até que eu diga o contrário. Não iremos ferir homens inocentes. Nenhum deles é inocente. Está tudo igual. Você irá respeitar as minhas regras. É isso aí, Júnior. Não compre esse jogo. Estou arcando com as consequências. Nossa, que piada horrorosa. Desistindo tão cedo de suas cores? A ordem não pode ser vista tomando parte nisso. Vai ficar piadão. Vai mostrar o outro bigode. É, meu bigode é zoado. É que eu tenho pouco espaço, né? Meu nariz é perto da minha boca. A boca dele é mais para baixo. Eu tenho mais queixo aqui, ó. Aí fica um bigode grande assim, ó. Gray. Gray. Que jogo você está jogando? É, The Order, 1886. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?